Economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Repartições públicas fecham, mas comércio pode funcionar neste feriadão. A sessão da Câmara de Três Lagoas é marcada por emoção pós-eleições. Tonhão e Sargento Rodrigues devem ser os próximos presidentes da Câmara de Três Lagoas. Marcos Bazé é reeleito para o quarto mandato. Também reeleito, Silverado faz desabafo sobre perseguição durante a campanha eleitoral. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o vereador Antônio Henrique Júnior, o Tonhão. A feira central de Três Lagoas promove a Semana da Criança. Karateca Três Lagoense é ouro em torneio nacional e Três Lagoas cedia a terceira divisão dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar, Ana, daquele crime que alimenta todos os outros. A receptação. Três celulares recuperados pela Polícia Civil somente ontem. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Quem chega agora com o seu destaque é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta quarta-feira. Vamos falar da mudança do tempo. Tem previsão de chuva para Três Lagoas a partir desta quarta-feira. Quem chega agora com o seu destaque é o Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá para você que acompanha o RCN Notícias. Neste mês de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar uma série de serviços para as mulheres aqui em Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes. Daqui a pouquinho toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quarta-feira, meio de semana, 6 horas e 35 minutos, 6h35. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão aponta calor intenso e probabilidade de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima poderá chegar a 41. Em Paranaíba, a mínima é de 26 e a temperatura máxima de 41 graus. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 27 e máxima de 41. Inocência tem mínima de 24 e a máxima de 39 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima deverá ser de 38. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também. Você que está ligado aqui no RCN Notícias. Meioca de semana, 28 graus já pela manhã. Já muita quente, né? Muito quente, muito quente mesmo. Umidade relativa do ar já com 57%. Quando estava vindo para cá, estava em torno de 62. Olha como aí caiu bastante, né? Provavelmente e a previsão é que caia mais ainda. Já por volta das 10 e 40 da manhã vai estar em torno de 30%. Baixa, né? Muito baixa. Muito baixa a umidade relativa do ar. A gente vai ter que se cuidar bastante no dia de hoje e, inclusive, abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, um céu nubladaço, Ana. É a chuva que está vindo? Ai, tem possibilidades, viu, Antônio Luiz? A meteorologia indica que a frente fria que chega nesta quarta-feira em Mato Grosso do Sul para frear o calorão também traz instabilidades. Há possibilidades de chuvas mais significativas com acumulados acima de 30 milímetros em 24 horas. Podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios, rajadas de ventos e queda de granizo. Chapadão do Sul já registrou, inclusive, ontem chuva com granizo, viu? O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima explica que essa situação meteorológica ocorre devido ao intenso transporte de calor e umidade aliada à atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica. Municípios do sul do estado devem registrar mínimas de 15 graus no sábado pela manhã, mas o friozinho é passageiro. Gente, para hoje, então, aqui para Três Lagoas tem sim possibilidade de chuva, em torno de 40% existe essa possibilidade de chover. Vocês viram que o tempo está mudando, né? Está bem nublado hoje, mas até por conta da fumaça também. Mas ainda vai ser uma quarta-feira de calor, com máxima de 36 graus aqui em Três Lagoas. E a gente fica torcendo para que essa chuvinha, ela venha mesmo nesta quarta-feira. 6h38, o Isael Espíndola, inclusive, ele preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre essa mudança no tempo, né? Três Lagoas, inclusive, foi tomada por uma cortina e fumaça oriunda de incêndios no Pantanal, na Amazônia, Bolívia e Paraguai. A boa notícia é que tem previsão de chuva para Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem do Isael Espíndola. Três Lagoas foi tomada por uma cortina de fumaça na terça-feira, que prejudicou a qualidade do ar. Por uma imagem de satélite, é possível ver que a fumaça está sobre todo o estado de Mato Grosso do Sul. Os meteorologistas informam que a cortina de fumaça teria vindo da Bolívia e Paraguai. Quem transitou pela cidade percebeu a mudança no clima, que ocorre devido a um sistema de baixa pressão atmosférica, deixando algumas regiões do estado cobertas pela nuvem de fumaça. E os moradores têm reclamado. Ah, um absurdo. Muito quente. O povo não tem consciência em tacar o fogo no... Ai, como que eu posso dizer? No Pantanal, ao redor aqui, nessa mata seca. O povo não pensa nas crianças, porque quem sofre é a gente, que é mãe. Aí, o que a gente tem que fazer? Inalador direto. Muita lavagem, o que as narinas não aguentam. É isso que eu tenho que dizer. Vamos ter consciência. Além da fumaça, que irrita muito o sistema respiratório, as pessoas têm reclamado da baixa umidade relativa do ar. Os índices em Três Lagoas são alarmantes. Tomar bastante água, muita água e só isso, eu acho. Não é hora de pôr o neném para dormir. Eu coloco geralmente um umidificador ou bacia com água. Fumaça, baixa umidade relativa do ar e temperatura próxima ou igual a 40 graus Celsius. A estação da Primavera tem castigado os três laguenses, que buscam todas as formas de aliviar o calorão. Ah, tem tomado água, né? Vai hidratar bem e... E é isso aí. Na hora de dormir? Ah, na hora de dormir tem que ter o ar condicionado, né? E hidratar bem. Esta Primavera tem castigado em muitos Três Lagoenses. Temperaturas acima dos 40 graus, baixa umidade relativa do ar e para piorar essa fumaça que prejudique muito o sistema respiratório. Mas a previsão do tempo indica mudanças climáticas a partir desta quarta-feira com um grande volume de chuva até o dia 15 de outubro. O meteorologista Natálio Abrão explica que as chuvas mais significativas entre 20 e 40 milímetros, podendo acumular 50 milímetros. E aí vai um alerta. Essas pancadas de chuva, em alguns momentos, podem ser até fortes entre a quinta e a sexta-feira, podem ter volumes significativos em curto período de tempo, ocasionando até enchente de inundações. E o detalhe, não será só na quinta e a sexta-feira. Estas chuvas, elas devem se espalhar por todo o estado, pelo menos até o dia 15. Em cada município, nas tardes, pode ocorrer chuvas em pontos isolados. Em um dia, em outro município, também, essas mesmas chuvas podem também ser fortes acompanhadas de rajada de vento. Portanto, os próximos sete dias em Mato Grosso do Sul será caracterizado por uma mudança significativa com as nuvens voltando, as chuvas voltando, mas também as rajadas de vento virão acompanhadas. E detalhe também, as temperaturas não devem cair. Esse é o lado ruim, né? A chuva, muito bem-vinda. A gente está aguardando há quanto tempo, né? Esse período mais chuvoso. Infelizmente, o calor vai continuar, conforme disse o meteorologista Natálio Abraão. Mas tomara que as chuvas venham mansas, né? Nessa época do ano, geralmente, tem temporais, né? Rajadas de vento. Tomara que seja tudo muito tranquilo. Tomara que essa chuvinha venha mesmo. Seis e quarenta e dois agora, seis horas e quarenta e dois minutos. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. É hora das informações do setor policial. A gente já começa falando da Polícia Civil, que conseguiu recuperar três celulares aqui em Três Lagoas. Celulares, produtos de furto. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Isso mesmo, Ana. Celulares furtados e também produtos de roubo. A Polícia Civil investigava dois casos de furto e um de roubo e conseguiram finalizar aí o inquérito recuperando esses objetos para as vítimas. Ontem, a Polícia Civil, por meio do SIG, Setor de Investigações Gerais, e o NRE, o Núcleo Regional de Investigações, compareceram na rua Dr. José Amilcar Congro Bastos, aonde, em um bar, conseguiram localizar um aparelho celular da marca Samsung com queixo de furto. Questionado sobre o aparelho celular, o proprietário desse bar relatou que teria adquirido o aparelho como forma de pagamento de R$ 600 de uma dívida de outro comerciante que teria com ele. Comerciante esse que teria um bar próximo à rodoviária. Os policiais foram até o local. O mesmo confirmou ter dado o celular como forma de pagamento dessa dívida e que teria recebido o celular de uma outra pessoa como pagamento de uma outra dívida. Esse homem recebeu o inquérito policial e a intimação para comparecer em outro momento à delegacia. O primeiro comerciante foi até a delegacia por livre espontânea vontade, aonde prestou esclarecimento posteriormente. E agora a polícia vai investigar esses dois homens aí por receptação culposa. Logo em seguida, Ana, a polícia conseguiu recuperar um outro aparelho celular que estaria nas mãos de uma mulher no bairro Vila Piloto. Mulher essa que teria adquirido um aparelho celular em um representante legal de uma empresa de telefonia e esse telefone teria sido extraviado do estoque. De acordo com o boletim de ocorrência, o aparelho celular teria sido levado para a empresa dado ali pela prestadora de serviço para revenda. mas foi lançado no estoque e não entrou. Uma colaboradora teria colocado o celular para fora do estoque e vendido a parte, fora, sem os registros legais. E, posteriormente, a empresa teria dado falta desse aparelho celular no estoque e não tido o registro da venda. Assim que o aparelho foi identificado e esse aparelho foi levado até a empresa, a polícia foi informada. O celular recuperado também. Outro celular recuperado, Ana, estaria com um homem na custódia Andrius em um lava-rápido. Os policiais descobriram a identificação desse homem, foram até lá e, conversando com ele, o mesmo disse que o pai dele teria comprado o aparelho de uma idosa, idosa essa que teria encontrado o aparelho celular, ficado com o aparelho por dois dias, como ninguém teria pago, o mesmo teria dado para ele esse aparelho celular. O aparelho celular era fruto de um produto de roubo, foi recuperado e a polícia segue investigando o caso. Homem esse também, identificado aí e anexado ali no boletim de ocorrência como autor de receptação. Vai ser investigado por esse caso. Mas chama atenção aí esses casos onde os criminosos tentam levar vantagem, adquirindo esses aparelhos celulares por meio de roubo ou furto e vendem após conseguirem passar os dados das vítimas para estelionatários. Dados esses que são os aplicativos de banco e também os dados pessoais para esses criminosos conseguirem abrir contas no nome dessas pessoas e adquirir bens para eles conseguirem trocar por entorpecentes e assim abastecer as bocas de fumo. Então, para aqueles que têm aparelho celular, é sempre bom estar pesquisando na internet formas de proteger esse aparelho celular, para colocar barreiras de segurança para que em caso de roubos ou furtos o aparelho seja facilmente rastreável e também seja praticamente impossível o destravamento por meio desses criminosos. Agora, a polícia continua investigando o caso, Ana, porque tem outros aparelhos celulares para serem recuperados por meio desses crimes de furtos que não é só os únicos, aonde tem motocicletas, bicicletas, entre outros objetos que usuários de entorpecentes acabam furtando e roubando para poder passar para esses criminosos que são os receptadores que pagam barato e auxiliam os criminosos a manter as bocas de fumo funcionando entre as lagoas, Ana. Exatamente. Lembrando, gente, que quem compra produto furtado também pode ser preso, tá? Também pode responder pelo crime. Receptação é crime e é muito comum as pessoas comprarem aí baratinho, né? Celular, qualquer outro produto, bicicleta, você está contribuindo com o crime também. Você só não foi lá furtar, mas você está comprando um produto que você sabe que não tem esse preço baratinho que é produto de furto. Ô, Alfredo, mas a gente fala agora de um homem que procurou a delegacia também para registrar um boletim de ocorrência por agressão física. Isso, Ana. Ontem ele procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal. De acordo com as informações dele para a polícia, no dia 6, no dia de eleição, ali no domingo, ele teria se acidentado, sofrido um acidente, um acidente de trânsito. Após esse acidente de trânsito, ele teria sido agredido por um grupo de pessoas, mas ele não teria reconhecido essas pessoas. Após conseguir imagens de filmagens de pessoas que estariam ali em volta àquela briga, ele teria reconhecido duas pessoas que teriam participado dessas agressões e conseguido levantar as informações de nome e também o endereço dessas pessoas. Após ele conseguir a identificação dessas duas pessoas, que poderia dar partida no setor investigativo da polícia, ele procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde registrou o boletim de ocorrência e o inquérito foi aberto e a polícia já vai intimar esses dois homens para prestar esclarecimento relacionado sobre essa agressão física após esse acidente de trânsito ocorrido na madrugada de domingo no dia da eleição. O caso agora vai ser investigado pela primeira delegacia de polícia civil no boletim de ocorrência. não relata o local e as razões das agressões, aonde teria sido esse acidente e a forma desse acidente para culminar nessa lesão corporal que agora vai ser investigado pela polícia civil. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. O Alfredo Neto trazendo as principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas, 6 horas e 49 minutos, 6 e 49. A gente muda de assunto agora para falar sobre o funcionamento do comércio. Tem feriado aí, né, gente? Feriadão, sexta, sábado. Nos dias 11 e 12 de outubro as repartições públicas são fechadas, mas o comércio, gente, pode funcionar na sexta e no sábado. Isso depende de cada loja. Já acompanha a reportagem. Com a chegada do feriado estadual da criação de Mato Grosso do Sul comemorada em 11 de outubro e o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças em 12 de outubro, as repartições públicas não funcionarão na sexta-feira e no sábado. No entanto, para o comércio, o funcionamento será opcional, ficando a critério de cada estabelecimento. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede Silva Torres, não existe restrição quanto à abertura das lojas durante o feriado, desde que sejam respeitados os termos do acordo coletivo. Suede disse que não existe restrição quanto à abertura das lojas durante o feriado, desde que sejam respeitados os termos do acordo coletivo. Em nossa convenção coletiva, nós só tivemos dois feriados que realmente o comércio de Tras Lagoas não funciona, que é o dia de Natal, dia de Ano Novo e, se eu não me engano, o dia do trabalhador. Mas, no resto dos feriados todos, o comércio pode trabalhar normalmente, só tem aquela questão do acordo excepcional quando as empresas têm empregado e ela precisa fazer o acordo porque os funcionários têm direito a receber os 100% de hora extra. Mas a nossa legislação permite que nós trabalhemos em todos os feriados e eu espero que no dia 11 todo o comércio de Tras Lagos esteja aberto. nós sabemos perfeitamente que alguns tipos de empresas como oficinas mecânicas, autoelétricas, autopeças não funcionam nesses feriados, mas a grande maioria do comércio varejista de Tras Lagos eu tenho certeza que estará aberto e nós estaremos aí atendendo os clientes. No sábado, por se tratar de um feriado nacional, 12 de outubro, a maioria dos estabelecimentos deve permanecer fechada. claro que existem as suas exceções como o shopping e entre outros supermercados também que permanecem abertos mesmo no feriado nacional. Dia 12, geralmente, porque a Nossa Senhora Aparecida, além de ser um dia santo e um dia de feriado nacional, as empresas geralmente fecham, né? Algumas ainda abrem, né? Como a legislação permite, as grandes lojas, lojas âncoras, né? E os magazines, geralmente algumas delas abrem, mas são poucas lojas. Mas no dia 11 eu tenho a impressão que a grande maioria do comércio varejista de Trafalagoso estará aberta. Eurito Silveira, presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, reforçou a autorização para o funcionamento das lojas, mas destacou a importância da proteção dos direitos trabalhistas, especialmente em relação ao pagamento das horas extras. Então, esses dois feriados aí, Ana, como o comércio não pode ficar fechado dois dias, nós autorizamos a abertura, desde que as empresas procurem o sindicato, não é a abertura que nós autorizamos, nós autorizamos o trabalho dos funcionários nessas duas datas, desde que a empresa entre em contato conosco e pague 100% de hora extra para esses funcionários que vão trabalhar. Então, é só nos procurar, pode trabalhar, dando entrada nesse pedido, pode fazer esse trabalho, sim. Os supermercados sempre funcionam normalmente na sexta e no sábado. Todos os mercados, eles pedem abertura para nós, nesse feriado, e nós estamos à disposição, o trabalhador vai receber automaticamente, e a gente fechou umas parcerias muito grandes agora com a cidade toda, que já vinha abrindo, mas agora nós chegamos mais próximo, estamos bem próximos das empresas, as empresas bem próximas de nós, os trabalhadores também, então, é sucesso total agora. Está aí, né, gente, o comércio, então, de Três Lagoas, pode funcionar normalmente na sexta e no sábado, fica a critério de cada estabelecimento. A gente sabe que alguns acabam fechando, só volta na segunda, agora tem outros, muitas lojas que funcionam normalmente na sexta-feira, no sábado já fica um pouco mais fechado por conta de ser um feriado nacional, mas fica a critério de cada estabelecimento comercial funcionamento. 6h54 agora, 6h54 minutos, a gente fala agora sobre política, ontem foi realizada a primeira sessão na Câmara Municipal de Três Lagoas após as eleições de domingo e a sessão ela foi marcada por emoção e por comentários sobre o resultado do pleito eleitoral. A sessão desta terça-feira na Câmara de Vereadores de Três Lagoas foi transmitida de emoção e reflexo com vereadores usando a tribuna para expressar sua gratidão e também desabafar sobre as dificuldades enfrentadas durante o período de campanha eleitoral. A sessão teve um tom especial, já que foi a primeira após os resultados das eleições municipais realizadas no último domingo. Entre os 17 vereadores da atual legislatura, nove não foram reeleitos e se despedem das cadeiras no próximo mandato. Alguns dos que não conseguiram a reeleição falaram abertamente sobre suas jornadas, enquanto outros que conseguiram renovar os seus mandatos expressaram gratidão pelo apoio dos eleitores. O presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, prefeito eleito, falou sobre a sessão desta terça-feira. Uma sessão mais carregada de emoção, fim dado o processo eleitoral, não esquecendo da responsabilidade da nossa pauta de estarmos juntos sempre complementando e colaborando com o executivo, mas com muita responsabilidade a gente se programou para o processo eleitoral e com isso a gente conseguiu ter uma pauta pequena no dia de hoje para que a gente consiga ter esse momento de emoção que tivemos, mas também a responsabilidade de um trabalho cumprido. E claro, aqui tivemos subindo a tribuna, vereadores que não conseguiram a sua reeleição. Juntamente aqui quero também cumprimentar todos os candidatos que de alguma forma participaram nesse processo eleitoral não conseguindo a sua eleição, mas que se sintam acalentados pelo doutor Cassiano para que juntos a gente consiga realmente fazer a representação no município e estar cada vez mais colaborando. E não há dúvida, momento de felicidade aos vereadores eleitos, aos que hoje são vereadores e tiveram a reeleição, aos novatos que são em número de oito, que todos sejam muito bem-vindos, que realmente nesse processo de transição se preparem para que a gente possa a partir de janeiro estarmos juntos com uma Câmara Municipal independente, harmoniosa com o Executivo, de forma a legislar, de forma a fiscalizar, de forma a propor, mas que realmente a gente siga num ambiente saudável no nosso município, construindo ideias, construindo alicerce, construindo pontes, mas construindo muita obra de muito carinho e entregue a toda a população. O presidente da Câmara destacou ainda durante a tribuna que passadas eleições e ao assumir a Prefeitura de Três Lagoas vai governar para todos independente de quem o apoiou. Sem dúvida, é uma felicidade imensa, é um sonho sonhado, realizado e que eu não vou deixar ninguém para trás, sem ressentimento algum, respeito muito a democracia, mas quero agora que todos, que todos estejam junto a mim, que a gente consiga juntos, né, ter esse momento para que possamos repensar Três Lagoas, para que possamos cada vez fazer mais. Tive ontem, recebi a mensagem do candidato Rui, que esteve adversário nosso na eleição, me cumprimentando, eu também agradecendo os cumprimentos e pedindo, né, para que juntos a gente consiga somar os esforços e de mãos dadas propor o melhor para a população que precisa muito de todos nós. 6h58, agora 6h58min, e o vereador Wagner Tenório, né, o Silverado, ele foi reeleito vereador para o terceiro mandato, ele foi o terceiro vereador mais votado nas eleições deste ano, eu conversei com o vereador para falar também sobre a sua reeleição, acompanhe. Olha, Ana, eu falo que a gente tem um serviço prestado, né, a gente tem serviço prestado à população trilagoense, o resultado veio, tá aí, fomos bem votados, graças a Deus, estou muito feliz, agradecer a Deus primeiramente, né, por esse mandato, que esse mandato não é meu, e sim da população que nos colocou aqui novamente. Eu disse na tribuna que eu tive 887 votos na primeira eleição, na segunda eleição tivemos 1.048, e na terceira eleição agora tivemos 1.572, então isso é um sinal de credibilidade, né, Ana, a política hoje, a gente tem que ser bem sincero, todos os cantos da cidade que eu passei, em reuniões, em vários amigos, eu fui, foi muito bem claro, tá, a gente tem que ter respeito, talvez, Ana Cristina, eu não posso concordar com você, mas o mínimo que eu tenho que ter com você é respeito, e da mesma forma é a política, as pessoas têm que aprender a respeitar as pessoas, parar de chegar em época de eleição, promessa em cima de promessa, até porque o vereador ele não faz, ele não executa, o nome já fala, executivo, quem executa é a prefeitura municipal, quem executa é o prefeito, o Ângelo Guerreiro, então ele tem que ser verdadeiro, em todos os lugares que eu fui, se o vereador prometer, fala, chama de mentiroso, não pode fazer isso, Ana, quando se fala em política, você vai fazer reunião, alguma coisa, não para mim, claro, as pessoas falam, vixe, mais um, é assim que funciona, mas sabe por conta do que as pessoas falam isso? Porque eles estão cansados de ser enganadas, sabe, promessa em cima de promessa, pode deixar que eu vou resolver, deixa comigo que eu te retorno, nada disso acontece, então a gente tem que ter respeito com as pessoas, muitas pessoas estão saturadas de política, política não, de políticos, falei, disse hoje, trouxe a minha mãe aqui, deu um desabafo, sabe, fui muito esmagada nessa eleição, sabe, pessoas tentando declinar a minha imagem, mas eu fiquei calado, aguentei, estava falando para o meu amigo, meu colega Bazé, também foi criticado, mas dos 166 candados, só apontaram para mim, mas eu falo que prego que se destaca, martelada nele, por que você acredita que você foi perseguido? Foi perseguido, fizeram vídeo, montaram os vídeos, fake news, soltando a imagem minha, a imagem da minha namorada, só faltou chamar o de bandido, uma coisa que eu não sou, eu fico chateado, sabe por conta do que, Ana? Eu tenho família atrás de mim, eu tenho amigos, Ana, atrás de mim, eu tenho apoiadores atrás de mim, isso machuca, sabe por conta que machuca, Ana? Por que você não deve? Se você devesse, você não estava ligando, então machuca, mas o que eu falo, Ana Cristina, olhando dentro dos seus olhos agora, aquele que cuide de mim não dorme, que é Deus, então eu tive a sabedoria de aguentar calado, aguentei, hoje foi o desabafo, mas em momento algum, Ana Cristina, eu tenho vergonha de ser político, eu bato no peito e falo, eu tenho orgulho, porque eu tenho mãe, eu tenho filho, eu tenho namorada, eu tenho amigos, e eu tenho endereço, fixo em Três Lagoas, eu não estou com mala nas costas, eu tenho CPF, e eu continuo falando, a pessoa que fez isso comigo, eu desejo tudo de bom para ela, eu não tenho maldade com ninguém, Deus respondeu por mim, a população respondeu por mim, os meus 1.572 votos, que não é meu, é nosso. Silveirado, você acredita que o apoio do prefeito, do Ângelo Guerreiro, a sua pessoa, te ajudou muito também? Claro, sem sombra de dúvida, o Guerreiro não só apoiou o Silveirado não, o Guerreiro apoiou vários candidatos a vereadores, até porque é injusto, porque teve vários vereadores aqui, que ajudou a aprovar o orçamento do município, várias emendas, na verdade, é isso aí, não adianta falar que foi o vereador, porque o prefeito é consideração do pai, não, não tem nada a ver não, eu tenho uma história com o Guerreiro, a história tem que ser contada, entendeu? E as pessoas não podem concordar, mas tem que respeitar, é o mínimo, então o Guerreiro não colocou a mão no meu ombro, não, colocou, se deu o apoio, sim, como todos os vereadores teve o apoio, todos os candidatos teve o apoio, isso é natural, isso é natural, então a gente tem que concordar, Ana Cristina, mas eu estou muito feliz, eu estou com a alma lavada, graças a Deus, e os vídeos que percorreram aí, tem Polícia Federal aí, eu ia na Polícia Federal, fazer um vídeo lá, e falar o que eu estou propondo, porque sabe por quê? Eu não devo nada para ninguém, eu estou tranquilo, estou calma limpa, graças a meu bom Deus. Deverado, agora em relação à presidência da Câmara, você pretende concorrer, está preparado para ser presidente da Câmara ou não? Ana, eu acho que todo mundo tem uma missão, eu falo que todo mundo tem uma missão, como você tem, você na sua oratória, você no seu discernimento, uma pessoa incrível, que toda a vida oferece para você, então nós temos missão, se for para mim ser presidente da Câmara, eu estou pronto e preparado para trabalhar, não para mim, para o povo de Tres Lagos, é assim que funciona, todo mundo passou vários candidatos aqui, tem muita gente que quer. Você quer ser presidente? Se tiver, se for para ser isso, se tiver o apoio dos outros candidatos, estou pronto para trabalhar, sem problema, não é verdade? Muitos se circularam aí, que eu ia ser o presidente da Câmara, não é verdade? Você já ouviu isso também, muitos ouviram, mas para mim ser presidente, antes da eleição, tem que ganhar a primeira eleição, tinha gente aí já circulando, então vamos ser natural, vamos deixar as coisas acontecerem, acabamos de ganhar a eleição, vamos deixar as coisas acontecerem, mas eu estou preparado para trabalhar para Tres Lagos, sem medo de errar. Está aí, o vereador Silverado, ele foi reeleito pelo PSDB, o terceiro mais votado nas eleições deste ano, aproveitando para desabafar, a respeito de algumas denúncias, que saíram aí durante o período da campanha eleitoral, foi inclusive ventilado muito, que o Silverado poderia ser o presidente da Câmara para a próxima legislatura, mas na verdade, gente, a presidência da Câmara, ela já está praticamente definida, os próximos presidentes da Câmara devem ser o vereador Tonhão e o vereador Sargento Rodrigues, que foram os mais votados, Sargento Rodrigues foi o primeiro mais votado, e o vereador Tonhão foi o segundo mais votado, e até porque são pessoas da confiança, do atual presidente da Câmara e prefeito eleito, Cassiano Maia, e até pelo histórico no Legislativo também, pelo tempo de mandato, pela experiência que se precisa ter para administrar o Legislativo, então, inclusive, já foi até realizada uma reunião aí na segunda-feira, em que foi feito um acordo informal ainda, porque a eleição da Câmara é só no próximo ano, os vereadores ainda precisam ser diplomados, precisam tomar posse, e aí depois acontece a eleição da Câmara. Mas já aconteceu uma reunião informal nesta semana, em que se decidiu ali nesta reunião que o próximo presidente da Câmara será o vereador Tonhão, ele vai assumir a presidência nos dois primeiros anos agora, no 2025, 2026, no primeiro biene, e depois quem assume a presidência da Câmara será o vereador Sargento Rodrigues, então houve um acordo dos dois, inclusive o vereador Sargento Rodrigues teria aceito desta maneira, inclusive, e esta eleição deve acontecer já no dia 1º de janeiro, quando os vereadores serão empossados. No mesmo dia, acontece a posse dos vereadores, na sequência eles já fazem a eleição para a escolha da nova mesa diretora do Legislativo. Nesta primeira, então, nos dois primeiros anos, o vereador Tonhão assume como presidente da Câmara, e depois, nos próximos dois anos, o vereador Sargento Rodrigues. Só que eles já vão fazer estas duas eleições no mesmo dia, já para garantir isso, né? Então, Tonhão primeiro, nos dois primeiros anos, e depois o Sargento Rodrigues, nos dois últimos anos deste mandato, que começa em 2025. É claro que tem muita coisa ainda para acontecer, eles primeiro precisam ser empossados, né? Ser diplomados, depois empossados, mas já está tudo caminhando para que isso aconteça. São 7 horas e 6 minutos, inclusive esta matéria, ela está no nosso portal, né, Antônio Luiz? É RCN67? Isso mesmo. Inclusive o novo portal, rcn67.com.br, que é muito mais interativo, muito mais dinâmico, e é conteúdo para você que vive a nossa Três Lagos. Aqui você ouve as nossas rádios, acessa a TVC, lê o Jornal do Povo, e fica atualizado minuto a minuto em tudo o que acontece no MS. RCN67 é conteúdo para quem vive o MS, Ana. Agora são 7 horas e 7 minutos, e hoje a gente vai falar ainda mais sobre política. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o vereador Tonhão, que será o nosso entrevistado do dia. Ele foi o segundo mais votado nas eleições deste ano. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo também para falar um pouquinho do projeto, o que o vereador pretende nos próximos quatro anos. É já, já. Agora são 7 horas e 7 minutos. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. A promoção Família é Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Deise Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é Tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. No PC. Juntos, a gente faz a diferença. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro. A partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp. 9-9206-2604. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997901827. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas, com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. 47 anos de Mato Grosso. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal, das oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. O oferecimento é o Dourado Brasil, eficiente e sustentável. EMS Pantanal. Juntos somos mais saneamento. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Prepare-se! A corrida Track and Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às seis e meia da manhã, concentração às cinco, na Rua Monitomé, número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track and Field. É você! Sua garra e sua vitória! Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residence. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique. Venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora às sete horas e treze minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Fala do pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, que é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. E tem o Centro de Especialidades Médicas, que é onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar, tudo à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. E são mais de 20 convênios atendidos, além do particular e tudo com o suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 105 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Sete horas e quatorze minutos agora, sete e quatorze. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. A gente fala agora de um caso, gente, chocante, viu? Uma idosa que matou o marido e também assassinou o próprio filho, gente. Ela foi presa. A Talita Matsushita, a nossa correspondente de Paranaíba, vai trazer as informações para a gente, porque esse caso aconteceu no município de Paranaíba, aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Talita Matsushita, conta para a gente esse caso. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes. Os ouvintes do RCN Notícias e do mesmo, um caso chocante aqui em Paranaíba, que foi registrado no último domingo, no final da tarde, por volta das 16 horas. A polícia militar recebeu um chamado de que havia uma idosa ferida na calçada e isso aí foram os vizinhos que acionaram a PM. Depois dessa chamada, então, a polícia militar encontrou realmente essa idosa com ferimentos, com um corte na perna. E quando entraram na casa, ela estava no frente à casa dela e quando entraram na casa, encontraram o marido dela, um idoso de 66 anos, já sem vida. Esse homem estava com uma perfuração no peito, com uma facada no peito. E a polícia, então, fez todo o atendimento médico para essa mulher, que estava inclusive inconsciente. Ela foi levada para a Santa Casa de Paranaíba, onde permaneceu, até ela recobrar a consciência e poder dar explicações do que teria ocorrido. Após ela ser encaminhada para a delegacia, ela acabou confessando que matou o marido. E durante a investigação, a polícia acabou descobrindo que em 2020, essa mesma idosa tinha assassinado o filho, um homem de 50 anos de idade. Essa idosa, na época que ela matou o filho, ela disse que havia sido em legítima defesa, que o filho queria, então, dinheiro para comprar drogas, que ele era usuário de drogas. E durante, então, uma briga com ele, uma discussão, ela acabou desferindo 16 facadas no filho. Na época, ela conseguiu responder esse processo em liberdade, por conta da idade, mas agora, por conta de já ser reincidente, ela acabou tendo a prisão preventiva decretada. Então, ela permanece presa aqui em Paranaíba, permanece na delegacia de polícia civil, à disposição da justiça. Mas um caso aí muito chocante e, de acordo com informações dos vizinhos desse casal, desse idoso e dessa mulher, que é a Emília Maria de Jesus, de 71 anos de idade, esse casal, ele sempre brigava, né? E sempre assim, inclusive, já tinha boletim de ocorrência dessa mulher, tendo ela como autora de ameaças contra esse idoso, mas ele, por ter aí um carinho muito grande, por amar muito essa mulher, ele nunca tinha acionado a polícia. Então, agora, esse caso, né, essa idosa segue à disposição da justiça aqui em Paranaíba, Ana. Que absurdo, hein? Que caso chocante, Thalita. E a gente segue acompanhando, assim que tiver mais informações, por gentileza, nos mantenha informada. Essa notícia também, ela está no portal RCN67, na página de Paranaíba. Obrigada, viu, Thalita, pela tua participação, um bom dia de trabalho para toda a equipe aí em Paranaíba, né? O pessoal da Cultura FM de Paranaíba, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. Sete horas e dezessete minutos agora, sete e dezessete. A gente fala agora sobre a Feira Central aqui de Três Lagoas, viu, gente? Porque tem uma programação toda especial por conta do Dia das Crianças. Inclusive, essa programação já começou nesta semana. O repórter Israel Espíndola tem mais informações. Isso mesmo. Desde segunda-feira, a Feira Central aqui de Três Lagoas está com uma programação especial Dia das Crianças. Inclusive, muito bem decorada aqui toda a Praça da Alimentação. E também tem uma programação especial justamente para essas crianças. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com a Aline Salviano. Ela que é presidente dos feirantes. Aline, qual que é a expectativa de público agora para quarta-feira, sexta e sábado? É excelente. Está tendo bastante divulgação. Segunda-feira foi o nosso primeiro dia e foi uma citação maravilhosa. Os pais trazendo seus filhos. E a gente, como está tendo um gincana, eles estão ganhando voucher para vir retirar o presente no sábado. Então, assim, eu percebi que como isso foi surpresa, não foi divulgado. Então, assim, que foi bem aceito pelos pais. Então, seus filhos vão brincar, se destacando nas brincadeiras, vão ganhar um papelzinho, que é um voucher, para vir sábado retirar um brinquedo. Bom, hoje é quarta-feira. Tem a feira central para as pessoas virem aqui fazer suas compras, comer e já participar dessa data. Inclusive, com uma programação especial de shows infantis. Isso mesmo. Ó, hoje, dia 9, tem Pluto e o Pateta e vai ter recriação, tá? Então, nessa recriação, como eu expliquei, vai ter brincadeiras, vai ter uma pessoa para animar e as crianças vão ganhar o presente. E sábado, sexta, dia 11, tem o Homem-Aranha e o Capitão América. E no dia 12, para encerrar com chave de ouro, vai ter o Marshall e a Sky. Eles vão estar andando pela feira, vão estar entregando também o voucher e vai ter a entrega tão esperada dos brinquedos que as crianças vão vir retirar com seus pais. Vamos explicar, então, para os pais essa dinâmica. Qualquer criança de qualquer idade chegou aqui na feira, ela ganha já um ticket para retirar esse presente. Mais ou menos isso. Ela vai ter que participar da gincana. Aí, ela se destacando ali na gincana com as regras que a recriadora cria no momento, ela ganhando esse papelzinho, ela vem retirar. Não é para todo mundo, porque a gente não tem tanto brinquedo assim. Mas é um número bom de brinquedo, tem bastante criança ganhando. Hoje, a partir de que horas? A partir das 16 horas, o portão já está aberto. Tá certo, Aline. Obrigada aí pelas informações. Então, fica o convite, né? Nesta semana de feriado prolongado, hoje já tem a Feira Central de Portões abertos a partir das 16 horas. Na sexta-feira, a mesma coisa, com atração, comida boa e claro, para você comprar aí o seu hortifruti. Ana, tá feito o convite. Tá certo, vamos passar aí. Obrigada, Israel, pela tua participação. Então, programação especial na Feira Central. 7 horas e 20 minutos, 7h20. Ainda falando, gente, sobre o resultado das eleições, o vereador Marcos Bazé, do PSDB, ele foi o quarto candidato mais votado nas eleições deste ano. Ele conseguiu garantir a sua reeleição e já vai para o quarto mandato. Eu conversei com o vereador Marcos Bazé, que falou sobre a sua reeleição. Bom dia, obrigado, população translagoense. Obrigado aos nossos apoiadores, né? É uma gratidão imensa no peito de conseguir chegar ao quarto mandato. Cheguei aqui na Câmara Municipal muito jovem, aos 34 anos. Hoje, com 46, a minha população me deu mais uma nova oportunidade. Isso aumenta o meu comprometimento. Tive uma votação maior de todas que eu já tive nessas eleições. Isso quer dizer que o fruto do trabalho prestado nos quatro anos passados surtiu efeito. O povo escolheu, foi uma eleição muito dura para todos. E eu sou muito grato a isso. Quero aqui deixar o meu carinho à atual gestão. Quando o prefeito vai bem, os vereadores vão bem. Eu acredito muito nisso. Sempre fui um homem de base dos prefeitos, porque eu acredito que nós não temos que só criticar. Temos sim, temos sim que fiscalizar, temos sim que, onde tiver falhas, apontar as falhas. Mas só que eu tenho também a grande missão de ajudar a trazer emendas para o nosso município, de legislar com força, de fiscalizar com serenidade. E eu acho que isso aí a população soube escolher, soube olhar. Então, eu sou muito grato pelo meu quarto mandato. Quero deixar aqui um carinho especial à minha família Bazé, uma família tão unida. E aí nós nos unimos a outras famílias. E foram 1.523 Bazézinhos por aí. Isso aí me traz uma responsabilidade. Essa campanha foi uma campanha muito massacrante. Uma campanha onde teve muita fake news, machucou as pessoas, feriu. Eu nunca vi uma campanha assim. Eu não experimentei nenhuma campanha dessa forma. Foi a primeira que aconteceu. Eu saio dela machucado psicologicamente, mas muito focado no que eu tenho que fazer por vocês, por Três Lagoas, o crescimento. Eu venho de uma linha de educadores. Eu tenho uma missão familiar. Eu sou um advogado há 20 anos em Três Lagoas, ainda em exercício. Eu uno o meu conhecimento jurídico à necessidade dessas crianças que estão no nosso município, da educação infantil em especial, que tem o meu total respeito e carinho. Digo a eles que estamos mais 4 anos, pela força de vocês, e que contem comigo sempre, sempre. E o senhor pretende disputar a presidência da Câmara ou não? Eu sempre fui um homem muito fiel às minhas linhas partidárias. Hoje eu estou no PSDB, o partido do Dr. Cassiano. É natural que eu irei escutar o meu partido, escutar o meu futuro prefeito que está entrando. E vamos votar naquilo que for melhor para todos. Não para um, para o próprio imbigo. Eu acho que a gente tem que ter essa serenidade. Três Lagoas precisa de homens e mulheres técnicas. E com certeza o nosso partido deve indicar algum nome para concorrer, ou vai compor com algum partido aliado, ou em um nome de consenso. E eu acho que a casa tem que ter paz, a casa tem que ter tranquilidade. Aqui é o freio contra peso, a casa do povo. Não podemos mais dar para a população shows, baixarias. Os nossos eleitores não querem isso. Os nossos eleitores querem homens e mulheres sérias aqui. E eu acho que os melhores foram escolhidos por Deus, primeiro, porque isso é bíblico, toda autoridade é constituída por Deus. Sou um homem de muita fé, sou um católico, acredito muito que Nossa Senhora é parecida. e ela nos ungiu nessa caminhada. Então, ela vai ungir também para escolher do melhor nome. Não me coloco como candidato a presidente, coloco como um homem partidário, me coloco como um homem parceiro, do meu partido e das coisas que eu acredito. Então, o meu voto será uma pessoa que o partido sente consenso, porque eu quero uma casa legislativa sempre em paz, sempre com muita serenidade, produtiva, entregando para a população o que eles querem, que é a melhoria, o crescimento da nossa cidade. É o meu sonho, é só esse. Parabéns pela sua reeleição, que o senhor possa fazer um bom trabalho no próximo mandato. Amém, um grande beijo a todos, muito feliz e gratidão. Está aí, vereador Marcos Bazé, reeleito para o seu quarto mandato, 7h25. Nós vamos ao intervalinho e a gente volta para conversar ao vivo com o vereador Antônio Oembeck Jr., o vereador Tonhão, que também foi reeleito. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Ciclob Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener 3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo em 100. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts. 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 35210789. Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. RCN Notícias Agora são 7 horas e 30 minutos, 7h30. Conforme anunciado, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador Antônio Wempke Jr., o vereador Tonhão do PSDB, foi reeleito para o seu sexto mandato na Câmara de Vereadores de Três Lagos. É o nosso entrevistado do dia, a quem eu agradeço, vereador, por ter aceito o nosso convite. Bom dia, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Ana Cristina. Muito bom dia, meu xará Antônio Luiz. Muito bom dia a todos os ouvintes, a todos os telespectadores, a todos os internautas que acompanham aqui o RCN Notícias. É uma alegria estar aqui novamente. Gratidão ao povo de Três Lagoas. Bom dia a todos que estão na audiência. É realmente muita alegria. A palavra que define é de alegria e de gratidão estar aqui, concedendo essa entrevista, o primeiro órgão de imprensa, quem eu estou participando aqui ao vivo, para falar desse resultado, desse grandioso resultado nas urnas, onde eu me tornei o segundo vereador mais votado. Foram 1.632 votos e eleito para o sexto mandato consecutivo, uma responsabilidade enorme e uma honra também gigante. Então, assim, bom dia, Ana e gratidão, gratidão. Vereador, o senhor esperava ser reeleito? Estava trabalhando para isso? Achou que seria fácil ou não? Teve algum momento que o senhor falou, acho que não vai dar certo? Olha, toda eleição é muito difícil, toda eleição é muito complexa. Eu sempre fui muito confiante, toda a minha vida foi assim, desde quando eu tinha 17 anos e fui prestar vestibular na faculdade. Falei assim, são 50 vagas, uma é minha. Então, eu sempre fui muito confiante, eu sempre me dediquei bastante, eu sempre fui aquela pessoa bastante determinada. Depois deu certo nas eleições que eu participei, cada uma teve uma particularidade. Mas essa eleição, eu estava confiante sim, mas eu sabia que seria muito difícil, até pela mudança que eu tive de partido. Esse ano, você sabe, depois de 12 anos no MDB, eu fui convidado pelo prefeito Angelo Guerreiro, pelo nosso presidente da Câmara, Cassiano Maia, pelo governador Eduardo Riedel e pelo ex-governador Reinaldo Zambuja, para que eu fosse para o Ninho Tucano. E eu aceitei esse desafio. E lá eu sabia que o desafio seria muito grande, né? Então, nós tínhamos seis vereadores e mais dois outros candidatos que estariam disputando, mas que já foram vereadores, já foram secretários municipais. E eu falei isso antes de começar a campanha. Todos os vereadores do PSDB vão ter mais de mil votos. Eu falei isso na reunião com os vereadores, todos. E vai correr o risco de ter vereador que vai ter mais de mil votos e vai ficar de fora. Então, era uma disputa muito grande. A gente sempre cria uma expectativa. Nós trabalhamos muito. Eu fiquei mais desses quatro anos na liderança árdua do prefeito Angelo Guerreiro. Enfrentei lá vários debates, vários enfrentamentos que marcaram, inclusive, a minha vida pública. Eu nunca fiquei em cima do muro. Eu sempre falo que quem fica em cima do muro é gato, malandro ou caco de vidro. Eu sempre tive postura. Eu sempre tive lado. Então, eu procurei defender a administração. Eu tenho essa convicção plena do trabalho que fiz fazendo a interlocução entre os vereadores e também os secretários, os servidores públicos municipais. O prefeito designou essa confiança na minha pessoa. O prefeito Angelo Guerreiro, que eu tenho aqui uma gratidão também. E eu consegui fazer esse trabalho. Nós não tivemos nenhuma derrota na Câmara. Todos os projetos ali foram aprovados. Nós tínhamos três vereadores que eram tidos como de oposição ou independentes. E a gente conseguiu fazer com que tivéssemos um diálogo ali e aprovássemos os projetos que eram necessários para o desenvolvimento do município. Então, eu acredito que eu tenha colhido os frutos. Junto com isso também, a minha presença. Eu sou 100% presente na Câmara. Eu nunca faltei a uma sessão. Ao longo dessa minha trajetória toda, eu tenho mais de 2.200 proposições legislativas. Só eu quem respondo às minhas redes sociais. Então, por dia, são mais ou menos 50 aniversariantes. Eu converso com 200, 300 pessoas por dia nas redes sociais. É uma responsabilidade que eu tenho muito grande de dar atenção, atendo as pessoas no gabinete. E aí, eu sempre organizei as minhas campanhas. Eu nunca tive um coordenador de campanha. Eu sempre, eu que fui o estrategista da minha campanha. E, graças a Deus, sempre deu muito certo. E, nesse ano, eu tive um grupo também muito forte de pessoas que ajudaram. A família Tonhão, como eu disse, como eu digo, ela cresceu. Eu, graças a Deus, eu tenho aumentado a minha musculatura política. E tem pessoas que me acompanham desde 2004, 2008, 2012. E essa família continua crescendo. Às vezes, ao longo do caminho, a gente perde alguém, mas aparece mais 5. E isso daí fez a diferença para que eu chegasse nessa votação super expressiva. E agora, com muito orgulho e honra, eu falo isso sem nenhuma soberba, entrando para a história da cidade pela segunda vez. Primeiro, por ter sido o vereador mais jovem eleito em 3 agosto, na oportunidade com 22 anos. E agora, o primeiro que tem 6 mandatos consecutivos. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande mesmo. É uma honra. E eu vou honrar, eu tenho certeza que eu vou honrar todo esse voto, essa confiança depositada na minha pessoa. Agradecer a minha família, os meus amigos, os meus líderes, os meus coordenadores, os meus colaboradores, que acreditaram no projeto, acreditaram na minha pessoa. Porque, olha, Ana, em pleno domingo, você tirar 1.632 pessoas de suas residências para ir votar é realmente uma conquista, algo a ser muito comemorado. E a eleição municipal é muito mais difícil. Eu até falava que em eleição, por exemplo, para deputado, teve candidato de 3 lagostas que teve mais de 1.000, 2.000 votos. E para vereador não obteve o mesmo sucesso. Porque são muitos candidatos, né? É muito diferente. E essa votação que o senhor teve, vereador, e sendo o sexto mandato, te credencia para ser o próximo presidente da Câmara? Então, eu sempre tive essa pretensão, eu sonho com política. Eu até falo para as pessoas, eu sou político, porque isso ninguém vai me tirar. Isso eu provo desde a minha infância, da minha adolescência, depois na faculdade. E eu estou político porque eu ocupo cargo público. E evidentemente que eu tenho sonhos, né? E alguns sonhos já se realizaram ao longo desses últimos 20 anos. Mas eu gostaria de galgar outros cargos. E eu acredito que a presidência da Câmara é algo que seria possível de acontecer, até pelo trabalho que eu tenho prestado, pelo diálogo que eu tenho com os vereadores, pelo respeito que eu sempre primei, pelo conhecimento que eu tive ao longo desse período. Porque eu sempre fui líder da administração, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu cito essas duas em especial, porque são as duas comissões mais importantes da casa. Todos os projetos que passam pelo Poder Legislativo passam por essas duas comissões. E eu sempre fui o vereador que deu o parecer, que fez o relatório, que deu ali o seu voto para que isso daí realmente acontecesse. Então, eu fico muito feliz quando o meu nome realmente é lembrado. E eu acredito que agora, Ana, vai ser uma construção. Porque as pessoas falam, ah, é o mais votado. Não, não é o mais votado. Até porque eu já consegui ter essa façã em 2012. Eu fui o vereador mais votado em 2012. E eu não virei presidente da Câmara. Eu já ocupei todos os cargos lá. Presidente de todas as comissões. Primeiro e segundo vice-presidente da mesa. Primeiro e segundo secretário. Mas é uma decisão que é tomada entre os 15 vereadores eleitos. Então, assim, esses 15 vereadores eleitos são três fases. É bom que isso explique para a população. Nós temos a questão da eleição. Agora nós temos uma segunda fase, que é a diplomação. E depois da diplomação que ocorre normalmente na primeira quinzena de dezembro, nós temos a posse. A posse se dá no dia 1º de janeiro. Então, quem dá a posse aos vereadores, ao prefeito e ao vice, na primeira sessão de abertura, é o vereador mais votado, que é o sargento Rodrigues, um colega nosso que está indo para o terceiro mandato. Mas depois é discutido entre os 15 vereadores que tomaram posse, quem vai ser o presidente, quem vai ser o primeiro e o segundo vice-presidente, o primeiro e o segundo secretário e presidente das comissões. Então, eu acho que essa decisão tem que ser tomada entre os 15 vereadores de forma democrática, ouvindo os 15 vereadores. E aí a gente, fazendo isso, tomar uma decisão mais positiva. Eu não vejo problema nenhum. O bienio da Câmara, o mandato são quatro anos, mas a presidência é dividida em dois bienios. Esses últimos três mandatos, a gente teve aí um acontecimento diferente na cidade. Os presidentes acabaram sendo reconduzidos, o que é permitido de acordo com a Constituição Federal. Mas, de repente, se fazer, não vão dois anos, um, dois anos, outro, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que a gente tem que escutar os vereadores, compartilhar essa decisão. E eu espero, eu quero, eu tenho essa vontade, como eu sei também que tem vários outros vereadores que foram eleitos e que foram reeleitos, que também têm essa vontade. Eu estou lá já há 20 anos na Câmara Municipal. Eu tenho um trabalho. E a gente espera também ser reconhecido por conta disso, até pela fidelidade e pela lealdade. E acredito que não tenha nada, absolutamente nada, que desabone a minha conduta ou que fale algo do meu trabalho, da minha lealdade e da minha fidelidade, porque isso eu comprovo pelas minhas atitudes. Pois é, a gente que já acompanha a Câmara há muitos anos, a gente pode dizer que o senhor é um vereador de grupo. Independente, mesmo em momentos difíceis que a administração não vai bem, mesmo assim o senhor está lá sempre defendendo. Muitas vezes até levando para o lado. E a gente sempre fala que se o sucesso, se a administração vai bem, é graças à Câmara. Tem que ter alguém para defender, porque se a oposição for forte, derruba a executiva, não deixa o executivo trabalhar. E ao longo dos anos a gente viu o senhor muito isso. Mesmo com a administração não indo tão bem, o senhor defendendo. O mesmo acontecendo agora na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. Uma administração boa, mas graças também ao trabalho que os vereadores têm. Sim, todos os projetos. Que nem eu falo, nós não tivemos nenhuma derrota. Todos os projetos foram aprovados. Então, tudo o que está acontecendo na gestão do Ângelo Guerreiro é porque teve a chancela do Poder Legislativo. E se teve a chancela do Poder Executivo, é porque nós fizemos essa interlocução. Nós marcamos, né? Todas as segundas-feiras a gente faz a reunião com os vereadores da base. Pega, explica, destrinche o projeto, chama os secretários para explicar, discute para tirar qualquer tipo de dúvida. E aí, a partir desse momento, a gente consegue chegar no consenso e automaticamente aprovar o projeto. Então, nós tivemos sim participação mais do que efetiva. E eu volto a repetir, a minha lealdade, a minha fidelidade foi provada ao longo desse período. Tanto é que eu tive o reconhecimento de muitos secretários, de muitos servidores durante essa campanha de apoio, justamente por eles terem no Tonhão uma voz que representasse a administração e que defendesse os servidores públicos. Porque eu sufrui muito de defender o servidor público. A gente até pode cometer alguma falha, mas nós não podemos colocar todo mundo na vala comum ou então denegrir ou prejudicar a imagem de quem quer que seja. Seja de um médico ou seja daquela servidora que faz a limpeza numa unidade de saúde. Mas a gente sempre primou pelo respeito. E esse trabalho eu fiz de forma muito dedicada como líder da administração, Ângelo Guerreiro. E eu acredito que o prefeito também tenha, o prefeito Ângelo Guerreiro, tenha esse reconhecimento na minha pessoa. Até pela lealdade e pela fidelidade que eu tive com ele. Pois é, porque pra ser um líder a pessoa precisa ter conhecimento e ter preparo, né? Porque quando tem oposição forte que entende, é fundamental. E nós tivemos. Nós tivemos vereadores ali combativos, vereadores que estudavam, vereadores que se preparavam. E a gente abria a boca, a gente defendia, a gente debatia. E tinha alguns vereadores que a gente sabia que era um pouco mais neutro, mais tranquilo, mas a gente respeita todo mundo. E agora pra próxima legislatura. O senhor é uma pessoa preparada e já vem ao longo dos anos exercendo essa função de líder do executivo. Se o senhor for presidente da Câmara, quem seria o líder? Quem estaria com esse preparo? O senhor não se acha mais preparado pra continuar líder do prefeito? Então, nós temos agora esse período que vai entrar de transição do prefeito Cassiano, do futuro prefeito Cassiano Maia com a equipe que ele vai montar, junto com o prefeito Angelo Guerreiro. Eu até citei isso na tribuna da Câmara ontem, como eu falei em várias reuniões. Que Deus nos conceda sabedoria, força, mas ao Cassiano Maia particularmente, primeiro inicialmente pelo sucesso nas urnas. Foi a maior votação que um prefeito em Três da Góia já teve de número de votos, não de porcentagem. Mas foram 38 mil votos e quase 69% da população depositou o voto de confiança. Então, isso já deixou legitimado a força do Cassiano Maia, o prestígio do Cassiano Maia, evidentemente que junto com o apoio do prefeito Angelo Guerreiro, isso daí é inquestionável. E aí o que eu falei pra ele, que Deus dê sabedoria pra ele, buscar o equilíbrio entre a continuidade e a mudança. Continuidade para continuar realmente o que está sendo feito na administração de bom e mudança no que é necessário pra melhorar e evoluir Três da Góia e fazer com que Três da Góia cresça cada vez mais. Então, a gente espera que ele tenha essa sabedoria, que ele tenha essa temperança e que ele tenha também essa força e coragem pra praticar a mudança necessária pra que Três da Góia evolua e cresça cada vez mais. Eu não tenho dúvida que o Cassiano vai ser uma pessoa extremamente habilidosa porque ele é um cara, é um homem muito sereno, ele quer deixar um legado, ele não entrou na política à toa, então ele quer realmente, opa, minha família está aqui, eu nasci aqui, eu quero realmente fazer algo diferente por Três da Góia e eu acredito que ele vai ser um ótimo prefeito e a gente vai estar ao lado dele pra ajudar, pra discutir, pra ouvir, pra falar, a gente vai estar do lado dele defendendo ele também porque nós acreditamos nessa vontade dele fazer algo por Três da Góia, porque o que nos une aqui, terminadas as eleições, é o amor por Três da Góia, o nosso partido é partido Três da Góia, a gente tem que parar com algumas divergências e pensar no bem comum, no consenso, porque se não tivesse consenso, a cidade não cresce e eu acredito que ele vai fazer muito por Três da Góia. Como que o senhor vê essa renovação na Câmara Municipal e a questão da liderança? Perdão só da questão da liderança que eu falei, então o que acontece, durante esse período agora, vai demorar muito pra chegar o dia 1º de janeiro, hoje é dia 9 de outubro, mas ainda vai demorar, a gente fica naquela expectativa da posse e tudo mais, mas durante esse período a gente vai estar discutindo com os vereadores e vai vendo um nome bom pra ocupar a função de presidente, função de presidente de comissão de construção e justiça, presidente da casa, líder do prefeito, e eu acredito que a gente vai conseguir chegar no consenso, até porque esses vereadores que estão lá, tanto os eleitos como os reeleitos, são qualificados e eles vão ter condição de fazer algo realmente positivo. Como que o senhor vê essa renovação no Legislativo de Três Lagoas, vereador? Bom, eu acho assim, muito positivo, eu que nem faço mas você ganhou a sexto mandato consecutivo, mas eu renovei, eu me sinto revigorado, até pela votação que eu tive, ganhar uma eleição, depois de enfrentar tudo que eu enfrentei, batalhar o tanto que eu batalhei e ficar em segundo colocado, realmente é sinal de muito prestígio, de muita força, então eu me sinto renovado, eu me sinto revigorado e acredito que essa renovação acontece, a gente pode provar estatisticamente que isso acontece, normalmente 40, 50% da Câmara é renovado ao longo desses últimos anos e o que aconteceu foi realmente isso, alguns vereadores, como eu já disse, com mais de mil votos tiveram essa votação expressiva, mas por conta do jogo político, quer dizer, do processo democrático que envolve a legislação eleitoral no Brasil, a gente teve ali alguns casos que tem que respeitar a questão do partido, do quociente eleitoral e eles ficaram de fora, então a gente vê isso aí de forma positiva, a gente sente evidentemente de alguns companheiros que estavam lá com a gente que ficaram de fora, a gente tem essa sensibilidade, não adianta falar que não, isso aí nós temos porque cria-se um vínculo com alguns vereadores e a gente sabe o trabalho que cada um tem, mas a gente tem que respeitar a voz das urnas, que esse momento também sirva como reflexão e que esses vereadores que foram eleitos agora, eles também tenham essa sensibilidade e tenham essa responsabilidade de representar a população de 3 de agosto e eu acredito que vai ser um debate muito qualificado também, até pelas pessoas que ingressaram na Câmara Municipal, que ingressarão na Câmara Municipal a partir do dia 1º de janeiro, mas que ganharam esse pleito. Alguns eu conheço de longa data, a gente cita, por exemplo, o Fernando Jurado, o Fernando Jurado, nós estudávamos na mesma época na UFMS, ele fazia geografia, eu fazia direito na Federal, então depois tem a professora Maria Diogo que chegou a ser minha professora no JOMAP, então, pessoa também que eu tenho vínculo, o Mido Santa Luzia, olha só, o Mido disputou cinco eleições consecutivas, sempre foi muito bem votado e agora teve uma votação estrondosa, o Mário Grespan, puxa, o carinho que eu tenho por ele, o pai dele, o tanto que eu defendi o pai dele na administração, a irmã dele também é minha amiga, então assim, a gente vê ali que teve realmente essa oxigenação na Câmara, o que é natural, a gente está lá para somar, ninguém é melhor do que ninguém, a gente vai entrar todo mundo em pé de igualdade e a gente quer ajudar, então é claro que a minha experiência, o meu conhecimento me permite tomar alguns passos, algumas atitudes e a minha facilidade às vezes para me comunicar lá dentro da Câmara, mas eu quero ajudar, quero colaborar e meu pensamento principal é o amor por 3 de agosto e fazer algo de diferente. Exatamente, é isso que eu ia perguntar, o que seria de diferente nesse seu sexto mandato, vereador? Bom, a gente tem trazido que nem alguns vereadores falam, alguns recursos, algumas emendas, a gente já comprou briga para algumas causas e as pessoas falam, mas isso não é problema do vereador, não, a questão é a seguinte, o vereador pode legislar, fiscalizar, representar a população, mas o vereador também apresenta indicação, apresenta proposituras lá que é o anseio da população, então, por exemplo, quando eu falava do hospital regional, apresentava que o 3 de agosto precisava ter um hospital regional, falava isso na tribuna da Câmara, me taxavam como louco, o hospital regional saiu do papel, eu fui o vereador que antigamente quem começou essa discussão foi o doutor Guerra, mas o doutor Guerra não foi reconduzido, eu continuei uma luta dele que a gente comprou essa briga também junto, mas que foi iniciada por ele e foi em 3 de agosto implantada a coleta seletiva, depois eu fui falar do curso de medicina na UFMS, lutei, participei de todas as discussões aqui em 3 de agosto, na reitoria e fui o único vereador que participou da reunião no Ministério da Educação, na época o ministro era o Fernando Haddad, eu estava lá com o governador, vice-governadora, prefeita, deputado federal e foi implantado o curso de medicina na Universidade Federal, então eu tenho algumas bandeiras, por exemplo, Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, Conselho Municipal da Juventude, Conselho Municipal Antidrogas, Conselho Municipal do Turismo e Fundo Municipal do Turismo, Fundo Municipal da Cultura, então eu tenho muitas lutas aí que a gente tem feito ao longo do tempo, o projeto que transformou de utilidade pública a Associação dos Autistas foi meu e agora a gente tem uma luta e o Cassiano infelizmente colocou inclusive no plano de trabalho, a gente tem que ter essa sensibilidade, a gente tem que ter essa humanidade e atuar efetivamente nessa causa, então criar esse centro multidisciplinar para as crianças com transtorno de espectro autista, isso aí vai ser realmente uma prioridade nossa, um trabalho que a gente vai fazer com todas as forças, da mesma forma um novo prédio e um novo e moderno prédio para a PAI e um novo prédio e moderno prédio para o SER, Centro de Especialidade de Reabilitação, eu tenho conversado com o Nelson Torres, que é o presidente da PAI que cuida do SER também ao longo desses últimos 18 meses e a gente precisa, a gente tem que fazer algo por essas pessoas que necessitam de uma atenção maior, o SER não consegue nem ser mais expandido porque já está num espaço estrangulado ali, então a gente tem que realmente oferecer alguma coisa nesse sentido. A causa animal também, a gente foi procurado por várias pessoas e a gente tem que ter essa sensibilidade, de repente criar uma cooperativa aqui entre as clínicas veterinárias da cidade para oferecer um serviço, é claro que fazendo uma triagem com os proprietários dos animais, porque isso também tem que ter uma responsabilidade muito grande, mas um abrigo para os animais, a gente em Três Aguas tem que voltar a ter aquelas coleiras, oferecer as coleiras de leishmaniose para os animais, que nem teve no passado, foi até um pedido, uma luta que eu tive e a gente conseguiu uma doação, inclusive de uma empresa aqui em Três Aguas na época, então nós temos várias ideias, eu sonho com um restaurante popular aqui em Três Aguas, Três Aguas já passou da hora de ter um centro de tratamento para recuperação para dependente de substâncias psicoativas, pô, a pessoa tem, isso é o mal do século, todo mundo tem algum conhecido, alguém da família que está envolvido com drogas, vamos colocar assim de forma mais popular e o poder público precisa dar um suporte para isso, as mães ficam desesperadas, a gente vê a questão do CAPS aqui que vai ser expandido, a secretaria já tem feito um trabalho, mas a gente pode fazer ainda mais por essa causa, isso são algumas das metas, como também a gente luta pela transformação do campus da UFMS em Universidade Federal de Três Aguas, da mesma forma que aconteceu em Dourados, então nós temos várias bandeiras, nós temos vários trabalhos que podem ser realizados ao longo desse período e eu acho que a gente vai fazer a diferença na vida das pessoas e o Cassiano vai nos escutar com relação a essa demanda, sem contar obras de infraestrutura, novos CIs que precisam ser reconstruídos e a mesma coisa o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores que precisa ser feito, o prefeito agora vai precisar fazer uma análise de toda a gestão para ver como que está a folha, o quanto do servidor que está impactando a folha, porque isso é uma coisa realmente também que nos preocupa, porque o servidor precisa ser muito valorizado e a gente vê que tudo que acontece na prefeitura também tem um papel efetivo do servidor. Perfeito, vereador, são muitas propostas importantes, a gente espera que tudo isso realmente se concretize, que exista realmente essa harmonia entre o legislativo e o executivo, porque quem ganha com isso é a população, a sociedade, as pessoas não querem ficar vendo briga, discussão, acusações infundadas, as pessoas querem ver mesmo o desenvolvimento de Três Lagoas, a gente espera que isso aconteça, a gente sabe que o senhor é uma pessoa preparada, uma pessoa que estudou, realmente que tem conhecimento do que fala e tomara que dê tudo certo para Três Lagoas, essa parceria executiva, e a gente deseja boa sorte para o senhor. Gratidão, Ana Cristina, gratidão ao Grupo RCN mais uma vez pela oportunidade pelo espaço e gratidão ao povo de Três Lagoas, gratidão inicialmente a Deus, a Deus pelo dom da vida por estar com saúde e por ter disputado eleição e gratidão ao povo de Três Lagoas que realmente me concedeu 1632 votos me tornando o segundo mais votado nessa eleição mesmo disputando uma sexta eleição consecutiva. Então eu estou realmente revigorado, renovado e vou continuar trabalhando e acredito que a gente vai ter boas notícias já no próximo ano já de de novidades para Três Lagoas. Muito obrigado. Nós que agradecemos. A gente conversou ao vivo hoje com o vereador Antônio Wempick Jr., o vereador Tonhão, o segundo vereador mais votado, sete e cinquenta e quatro, intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Se cobre Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias Prepare-se! A corrida Track & Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às seis e meia da manhã. Concentração às cinco na Rua Monitomé, número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track & Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residence. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique. Venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 35210789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais. Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes com técnicos altamente capacitados. A Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27. 47 anos de Mato Grosso do Sul. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal, das oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. O oferecimento é o Dourado Brasil Eficiente e sustentável. IMS Pantanal Juntos somos mais saneamento. Iniciativa Grupo RCN Orgulhosamente Sul Mato Grossense Juntos a gente faz a diferença. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. RCN Notícias Sete horas e cinquenta e oito minutos agora, sete e cinquenta e oito. Eu quero agradecer a audiência de todos. Amanhã, gente, a gente vai ouvir outros vereadores, tá? A gente vai continuar conversando com os vereadores que foram reeleitos. Vamos continuar conversando com os vereadores novatos também para que a população possa conhecer um pouquinho, né, de como será a composição do Legislativo de Três Lagoas para o próximo ano, tá? A partir de dois mil e vinte e cinco. A gente já está chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira. Agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua companhia. A gente volta amanhã às seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias. Apoio Madeforros. Valorizando o seu ambiente. Ciclob Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. Cento e cinco anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização. Tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Tchau, tchau. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri